Jaxo Bailo Tu me matas, baby, com essa atitude Dá-me la luz É que tenho ganas de hacerte minha completa Quero disfrutarte, levarte a outro planeta Essa cintura me leva a la loucura E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura Ai, que loucura, ai, que loucura Para mim tus besos sempre são, baby, la cura Tu belleza, baby, se desborda Por te tiro todo por la borda Essa noite eu não bailo só, tenho minha casa sola Aqui comigo la disfrutes, tus movimentos ejecutes Reggae, vem a me te muda Reggae, vem a me te muda Reggae Outra noite que quero contigo Outra noite eu não quer ser comigo Outra noite que quero contigo Outra noite Essa cintura me leva a la loucura E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura Ai, que loucura Ai, que loucura Ai, que loucura Ai, que loucura Para mim tus besos sempre são, baby, la cura Baby, la cura Outra noite que quero contigo Outra noite enlouquece comigo Outra noite Outra noite que quero contigo Outra noite Tu me matas, baby, con esa actitud Dame la luz Es que eu tenho ganas de hacerte minha completa Quero disfrutarte Llevarte a outro planeta Essa cintura me leva a la loucura E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura Ai, que loucura Ai, que loucura Para mim tus besos sempre são, baby, la cura Jacksonville E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura E pra mim tus besos sempre são, baby, la cura